Vamos fazer essa última aqui, né? Não tem nem nada de inscrito sobre ele. Último empolgamento, né? Eu ia começar na outra missão já, né? Vem pro povo. Mas, já que estamos aqui, né? Tá, desafio 1. Ué, a mesma coisa, ainda com ela. O desafio fica menos criativo, hein? Cadê? Não posso sair. Ainda não sei como funciona com ela, velho. Eu só ando pela água. Vem aqui, ó. Ah, só vou nadar, pô. Eu não entendi como ela funciona, não. Será que eu tenho que bater com esse bicho pra ele falar? Não sei. Aí, ela sempre vai focar numa menina ali, velho. Só vou indo pegando assim, safe, né, velho. Não posso me afogar. Não posso me afogar. Só ficando do outro lado ali. Será que se eu bater nele... Será que você me pega aí de algum jeito? Eu não consigo andar sobre a água. E vou me afogar. Tem que ir pro outro lado. Ela tá toda feliz. Será que vai dar tempo? Nossa, a situação de velocidade é inexplicável, velho. Vocês vão sentir que não vai travar mais no jogo. Glória! Eu espero, né? Pra fazer certo. Por enquanto, tá fazendo certo, né? Vou ter que meter uma configuração depois, né? Porque o Windows tá encaixando o jogo, né? Não tá escondendo. Mas eu não acho que a memória é ruim. Agora eu tô pensando aqui. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho que pensar bastante. Tem duas ali pra pegar aquelas duas. Não. 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 Não, não. Vou pegar uma Greg. Perfeito. Aí já vai acabar, perto. Ele tenta. Vamos pro próximo. É o último, né? Ah! A mesma coisa. Voltou pro primeiro. A mesma coisa. Fazer Gol. Agora esses desafios aqui... O próximo evento, que vai vir decorrente desse aqui, vai ser melhor. Eu espero né. Próxima semana também né. Joguei o novo. Talvez vai ser o Tommy Heinner. Eu acho. Minha grave. Vou fazer gol com ela. Quero ver no fazer. Perfeito. Corre, corre. Feliz. Correndo feliz. Aqui ó, cruzamento. Agora pra poder fazer gol. Gol. Pergou né. Ok. E... Tá, vamos aqui ó, cruzamento. Triple. Ah, forçou um ali. Tá. Tem que bater naquele ali. Tá. Agora faz né. Aula não fez, aula não fez. Sai daí. Boa. Gol. Perfeito. Mais. Tá. Nossa, cara. Ah, oi, oi, oi. Desperdicei né. Deixa todo mundo juntar todo mundo né. Nossa, foi três. Gol. Dá pra jogar alguns grandões né. Lá, lá lá lá. Lá lá lá. Lá lá lá. Ah, mentira. Pô, tem que ficar com patagonal né. Agora faz. Ah, ele não quis. Vi que eu não cliquei. Vai. Quero ver se não acordei agora. Ha. Vambora pro próximo. Ahn. Desafio, três. Quebra o escudo. Ahn. Aquele do Kazuha né. Padrão. Quebra. Quebra. Oh... Oh! Um... Estou no ar aqui. Já morreu. Já morreu também. A turinagem é normal. É um PD, galera. Acabou. Muito fácil. Muito fácil. Tem como não. Muito fácil. Estou achando que meu índio está todo burado. Então, eles faltam uma coisa. Acho que dá para fazer depois. Vindo que ele está todo burgado. O que ele está todo buraco? Esse aqui é o de hoje, né? Ih, rapaz. São vários, né? Calma. Deixa eu entender aqui. Complete o julgamento dois aleatórios, duas vezes. Ah, essa aqui é só completada pelo mesmo desafio, né? Continuamos no próximo. No próximo vai ser esse torneio, fogo médico, né? E ele que vai receber a Doris. Interessante, interessante. Tem uma, claro, as personagens para o pai ainda, né? Eu peguei ela. Hum, peguei ele também, né? Mas a gente vai ter que upar, ter que upar ele também. Não tem que armar depois, né? Eu tenho que ficar sem tempo durante a semana, né? Tá, é isso, né?